Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Natália e tô aqui mais uma vez pra poder trazer o conteúdo pra vocês. Fiquei sumida dois dias? Fiquei sumida dois dias, mas eu posso me redimir aqui. Eu estou no final do mês de aula e tá ficando muito complicado. É muita coisa pra fazer, é o prazo chegando e às vezes eu ficando um pouquinho mais complicado da conta de tudo. Mas eu não esqueço do canal, cada dia eu fico mais empolgada, cada dia eu tenho mais ideias, mais coisas que eu quero trazer. Mas claro que eu preciso terminar primeiro essa etapa pra depois entrar com tudo, né? Dar mais ainda pro canal. Eu já dou muito de mim pro canal, mas eu sei que merece muito mais. Mas pra isso eu preciso primeiro terminar o meu mestrado e tá quase. Depois de terminar essa fase fica tudo mais tranquilo, tá bom? Bem, eu tenho tentado postar vídeo aqui de segunda a sexta-feira. A princípio eu tava conseguindo, tá? Na segunda e na terça eu não consegui mesmo postar nenhum vídeo. Porque eu tinha que adiantar umas coisas pra entregar pra orientadora. Então por isso que eu não teve vídeo. Mas tirando essas pequenas exceções tem vídeos aí de segunda a sexta. Conteúdos de viagem, de morar em Portugal, de morar fora, muita coisa, tá? Se você quiser dar uma olhadinha nos conteúdos que eu já fiz, que são vários, são quase 400 vídeos. Vai lá nas playlists que você encontra aí dividido por temas, tá bom? E hoje eu resolvi responder as perguntas de vocês. Eu já tenho uns diazinhos, deve ter umas duas semanas mais ou menos, que eu mandei uma mensagem lá no meu stories no Instagram. Inclusive se você não me segue lá, por favor, né? Me segue. É Turismo Bola pelo Mundo Oficial, vou deixar aqui embaixo lá. Além de postar várias fotos bonitinhas, meu vídeo tá ficando bem bonitinho. Eu também posto lá os stories, principalmente dos lugares que eu vou, né? Eu não costumo postar muito assim do meu dia em casa, tá? Porque meu dia em casa trabalhando é chato. Então eu não quero apunhar vocês com isso. Mas assim, quando eu faço alguma coisa diferente, quando eu vou pra algum lugar, né? Um lugar novo pra mostrar, eu sempre mostro lá nos meus stories. Então sempre tem alguma coisa diferente. Então me segue lá pra você também acompanhar. Quando eu não estiver aqui no YouTube, com certeza eu tô lá no Instagram. Dou também. Às vezes quando eu não consigo postar vídeo, eu escrevo lá e eu explico o porquê. Mas eu vou sempre presente, tá bom? Então eu vou responder as perguntinhas de vocês. Se tiver por acaso alguma que eu não tenha respondido, me perdoe, mas eu tentei salvar aqui todas que eu recebi. Não sei se eu vou conseguir responder todas, foram algumas. E se você tiver mais alguma dúvida que não foi respondida, que não vai ser respondida nesse vídeo, deixa aqui nos comentários. Se tiver uma quantidade boa de perguntas, eu faço um segundo vídeo, tá bom? De perguntas e respostas. Então vamos lá. Eu recebi uma mensagem da Paulinha Thaís que ela fala, escreve algumas coisinhas pra mim, que acompanha o canal e tudo mais, e pergunta. Eu vou pro Porto com visto de estudante. Você sabe me dizer se eu der entrada na minha residência no CEF, enquanto eu aguardo, posso sair do país pra viajar? Não. Não pode sair do país pra viajar. Por quê? Você foi lá no CEF, deu entrada no seu documento, na sua residência, e você recebeu um documento do CEF dizendo que você tá guarda, né? Que você deu entrada e que você aguarda o documento. Ele demorazinha aqui de quatro semanas, dependendo aí da cidade. Só que esse é um documento válido apenas em Portugal. Você pode viajar por Portugal sem problema nenhum. Se por acaso alguém te pediu algum documento, você pode apresentar. Esse papel é um papel normal, papel A4, o número do processo, que diz que você tá esperando a sua residência, que você já deu entrada e tá esperando o documento. Então aqui em Portugal é super válido. Só que esse documento, ele não é válido internacionalmente. Então você não pode viajar pra um outro país sem ter o seu documento mesmo válido em mãos. Então pra você viajar pra fora de Portugal, você tem que esperar estar em mãos, olha lá, o seu documento, o seu cartão de residência. Só esse documento você não pode viajar. O Luiz Fernando pergunta, o custo de vida pra uma pessoa? Já fiz alguns vídeos aqui de custo de vida. Esse é um tema muito delicado porque é impossível dizer um valor certo, né, pra uma pessoa. Cada um tem os seus gastos, cada um mora numa cidade. Cada cidade tem aí os seus valores diferentes de residência, de comida, de tudo. Então é um pouco complicado dizer sobre valores. Mas assim, eu acho que se você ganha pelo menos um salário mínimo, dá pra sobreviver a uma pessoa bem. Dá pra você pagar pelo menos o seu aluguel, comer. Isso também depende da cidade. Se você morar em Lisboa, você pode até conseguir, mas você vai ficar um pouquinho mais apertado. Porque alugar uma casa em Lisboa é muito caro. Então mesmo a pessoa solteira, sozinha, morando em Lisboa, com 580 já pode ser um pouquinho mais apertado. Mas de repente com 580 numa cidade de interior, você consegue viver uma vida de rei. Então depende, depende aí do custo de vida da cidade que você vai morar. Dê uma pesquisada, né, tem vários sites aí que você consegue ver mais ou menos o custo de vida da cidade. O Nambel, por exemplo, é um deles. Então entra nesse site e dê uma olhadinha no custo de vida, no que normalmente você costuma gastar, né, porque o seu custo de vida é diferente do meu custo de vida, né. Então dê uma pesquisada mais ou menos em aluguel, em comida, em saídas, se for uma pessoa que gosta de passear, se for uma pessoa que gosta de comer fora, dê uma olhadinha mais ou menos na base de preços de restaurante, pra você conseguir montar aí mais ou menos o seu custo de vida por mês. Mas isso mesmo não tem jeito. É a sua vivência, o seu dia a dia na cidade que vai te dizer quanto você vai gastar. A Marcela Underline Sena pergunta Lugares pra comer, beber, sair à noite no Alentejo. Gente, é o que mais tem no Alentejo. Tem muito restaurante, em Porto Gatteiro, né, tem muito restaurante, tem muitos barizinhos, então assim, lugar pra beber, lugar pra comer, qualquer lugar que você for, qualquer tascazinha, tascazinha menorzinha que você vai no Aspino, você entra. E com certeza vai ser muito boa. Aqui tem algumas que são as mais famosinhas, assim, muitas delas são tascazinhas pequenas, super antigas, aqui em Ébora que eu digo, tá? Às vezes são tascas que cabem 5, 6 pessoas sentadas só, e são as que mais fazem sucesso, porque são antigas, tem tradição, passa de família pra família, então tem aquela receita já pronta, né, de muitos anos, já conhecida. Então, é bom se procurar no TripAdvisor. TripAdvisor, eu sempre costumo olhar tudo, qualquer cidade que eu vou, dou uma olhadinha geral no TripAdvisor, que normalmente tem muitas dicas de pessoas que já visitaram as cidades, eles colocam os restaurantes que mais gostam, tudo mais, então você consegue ver pelos mais votados, e ver também a opinião das pessoas. Mas tem muitos lugares pra comer bem, pra beber bem, aqui no Alentejo e em Portugal inteiro. A Natas, que é oficial, pergunta, Qual conselho daria pra quem está querendo viver em Portugal? Bom, o primeiro conselho que eu dou é se programe, programação, é o segredo do sucesso, tá bom? Então, pesquise bastante, veja, escolha qual é o tipo de visto que você quer, aplica pro visto no Brasil, tá? Não cometa o erro de vir como turista, tentar mudar o visto aqui, porque é muito difícil. É possível, é possível, mas é muito difícil. Você vai ter que ficar um tempo ilegal, você vai ter que encontrar alguém que queira te contratar ilegal, você vai demorar muito tempo pra ter entrada lá no seu visto, na sua residência, pode demorar anos, tem gente que demora um, dois, até mais de dois anos pra conseguir residência, então é muito complicado. Então a melhor coisa que tem, decida como você quer vir ainda no Brasil e dê entrada no Brasil, porque quando você estiver em Portugal, pra você renovar é muito mais fácil, sendo que você venha como estudante, por exemplo, você consegue renovar e depois se você quiser trabalhar, você renova como trabalho, você já tem uma carga, você já teve, né, uma residência aqui, então pra renovar é muito mais fácil. Então se programe, venha com visto, se programe financeiramente, venha com um valor bom, suficiente, pra te sustentar pelo menos nos primeiros seis, um ano que seja, tá? Então faça um planejamento muito direitinho pra poder não se arrepender. Porque tem gente que fala, Ah, porque nos vídeos do YouTube, a gente vê muitas pessoas mostrando que a vida em Portugal é muito fácil, é muito gostosa, que tô incentivando as pessoas pra virem. Bem, eu não sei quais canais que vocês têm visto, mas pelo menos aqui no meu, e alguns que eu acompanho, a gente tenta mostrar a nossa realidade. E o que eu mostro aqui, não é que tudo é flores, não é que tudo é fácil, muito pelo contrário. Se as coisas forem feitas conscientemente, com planejamento, e você vindo pra cá com planejamento, as coisas fluem muito mais fácil aqui, com certeza. Mas se você já vem errado, se você já vem com medo das consequências, você vai vir como turista, depois eu vou ter que começar a procurar trabalho, é tudo muito mais difícil. Com certeza a sua vida vai ser muito mais dura em Portugal. Então depende da sua escolha. Se a sua escolha fosse planejar e nem que você esperar mais um ou dois aninhos pra vir certinho, com certeza, eu te dou a minha palavra, com certeza a sua vida vai ser mais fácil aqui. Vai ser flores? Vai ser fácil? Vai ser maravilhosa? Você vai ficar rico? Não, no princípio não. Pode ser que com o tempo, com o trabalho, com a luta, você consiga ter uma vida mais estável aqui. Mas quando você vem certinho e você luta por aquilo, você luta por uma vida melhor, com certeza você vai conseguir. Mas se você teve, se você fez um planejamento antes, a minha vida aqui é flores? Não, a minha vida aqui não é flores. mas se eu tivesse vindo errado, se eu não tivesse documentação, a minha vida seria muito pior, com certeza, tá? Então a minha maior dica é venha consciente, né, que as coisas não são fáceis, mas também não é impossível. Mas se você vier certinha, com tudo planejadinho, não tem por que dar errado, tá bom? Isso é o seu sonho, lute pelo seu sonho, que com certeza não existe nada melhor do mundo do que você estar vivendo o seu sonho. E eu falo por mim, né, eu já vivi muitos sonhos, eu continuo vivendo meus sonhos, mas é através de muita luta, mas também é através de muito esforço para poder fazer as coisas da melhor maneira possível, tá bom? Eu vou responder só mais uma pessoa para fazer uma segunda parte desse vídeo, tá bom? Porque senão ele vai ficar muito longo. Então eu vou responder mais uma pergunta e eu termino de responder amanhã, tá bom? Então vamos lá, mais uma pergunta. A pergunta aqui é da Luciana Melo, Luciana.melo.547 Qual cidade mais te encantou para morar em Portugal? Olha, gente, depende muito aí do ponto de vista, porque assim, tem todas as, quase todas as cidades que eu conheci em Portugal me encantaram, me encantaram. São cidades lindas, maravilhosas, sempre tem alguma coisinha que eu gostei muito. Mas se eu for levar em consideração em termos, assim, cidades que sejam bonitas, cidades que tenham um pouquinho mais de oferta de emprego, cidades que eu me senti mais à vontade de realmente morar, eu poderia dizer duas, tá? Uma não é nem... É cidade, mas eu também considero... As duas tem a cidade, né? Com nome, mas eu considero tanto a cidade quanto o distrito. Eu não moraria apenas na cidade, eu poderia morar em alguma freguesia, né? Em algum bairrozinho dessas... Desses distritos também, tá? Que é o Porto e Setúbal, tá? Então tem a cidade, de cada uma delas, mas também tem o distrito. Então eu moraria em qualquer desses dois, ou na cidade ou no distrito. O Porto, para que a gente sabe, fica no norte, tá? E Setúbal fica ali nas proximidades de Lisboa, não é em Lisboa, mas é nas proximidades. Bom, o Porto eu gostei bastante porque é uma cidade, não é uma cidade enorme, mas não é uma cidade pequena, né? E tem tudo. Por exemplo, eu gostei muito de Matosinhos, que faz parte do distrito de Porto, né? E tem também acesso, por exemplo, do metro, tem acesso para o Porto. Então, por exemplo, se eu quisesse morar em Matosinhos e ir para o Porto trabalhar, também daria certo. Então tem alguns lugarzinhos ao redor da cidade do Porto, no distrito do Porto, que eu também moraria. E Setúbal também, eu gostei muito de Setúbal, além de ser perto do mar, né? Tem o peixinho, tem o choco frito, que é muito conhecido lá, é típico dessa região. O distrito de Setúbal vocês precisam conhecer. Todas essas praias que eu tenho visitado aqui na costa lentejana fica no distrito de Setúbal. E é encantador, é maravilhoso, é um sonho aquele lugar, né? Então eu moraria em qualquer lugar no distrito de Setúbal, mas a cidade de Setúbal eu acredito que seria melhor, porque teria mais oportunidade de emprego por ser uma cidade, né? Por exemplo, esses lugares de praia que eu conheci é muito bom para passear, mas são normalmente vilazinhas, freguesias muito pequenininhas, não tem tantas oportunidades de trabalho de repente, né? Para quem trabalha online, para quem não precisa realmente de um trabalho fixo, ok, maravilhoso, super toparia. Mas para quem precisa realmente trabalhar em algum lugar físico, eu iria lá para a cidade de Setúbal. Mas tem várias outras cidades, gente, deu uma pesquisada porque, meu Deus, Braga, adorei Braga também, fica lá no norte. Enfim, é muito lugar maravilhoso, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, por aqui, por hoje é só. Mas você vai deixar aqui embaixo mais algumas perguntinhas para o próximo vídeo, não de amanhã. De amanhã eu vou continuar fazendo agora, vou gravar agora e amanhã eu subo para vocês a continuação dessas perguntas e respostas. Mas já vai comentando aqui embaixo sobre o que eu respondi aqui das... dessas perguntas, sobre alguma discussão, o que vocês acham, por exemplo, qual cidade que você aconselharia uma pessoa morar aqui em Portugal, se você já mora aqui em Portugal. Deixe aqui embaixo também a sua opinião. E se você chegou até o final desse vídeo, coloque hashtag respondenath e coloque a sua perguntinha do lado, qualquer coisa que você queira saber. Pelo menos um beijinho, um abraço, qualquer coisa. Tá bom, gente? muito obrigada por continuar aqui comigo. A gente está caminhando para os 10 mil, estou muito, 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 muito feliz e quero agradecer muito vocês pela companhia, pela presença, pelas palavras positivas, pelo carinho que eu recebo todos os dias aqui através do YouTube, do Instagram, das minhas redes sociais, no geral. Estou muito feliz, realmente sou muito grata por esse canal, fico muito feliz de estar aqui na frente, é realmente verdadeiro. Gosto muito disso, gosto muito dessa troca que eu tenho com vocês. Então, muito obrigada por estar aqui comigo, tá bom? Então, nos vemos no próximo vídeo, já falei muito hoje. Um grande beijo, até amanhã, te vejo amanhã aqui, tá bom? Beijo, tchau.